Você já ouviu falar em alienação parental? O nome é feio e a conduta também é. Para tentar ser bem claro e esquecendo o juridiquês, alienação parental é a conduta que um dos pais tem de tentar desqualificar o outro para o filho. Exemplo que acontece rotineiramente. João e Ana são divorciados. E a filha Maria ficou sobre a guarda de Ana, podendo João visitá-la de vez em quando. Ana, toda ressentida com o ex-marido, João, começa a dizer para sua filha Maria coisa do tipo Seu pai é enrolado, é caloteiro, seu pai me traiu com dez amantes, a única coisa boa que ele fez na sua vida foi me dar você. O contrário também acontece. João, quando está com Ana, começa a dizer Larguei sua mãe porque ela é uma megera, sua mãe é uma depressiva, sua mãe também me traiu, ela não te conta. O problema é que às vezes as condutas são ainda mais graves. Nós já tivemos casos no escritório em que um pai descobre a traição da mãe por conversa de WhatsApp e fotos e mostra isso para o filho. Caso em que a mãe, para flagrar o pai num motel com a amante, leva o filho junto para ver quem o pai é. Outras coisas que caracterizam a alienação parental. Tentar impedir ou boicotar o direito de visita do pai inventando viagens em compromissos repentinos. É alienação parental também impedir o contato telefônico do filho com o pai em conversa de WhatsApp. Dificultar a autoridade do pai também é alienação parental. Mesmo que a guarda tenha sido definida para a mãe, ambos continuam tendo o direito e o dever de exercer a autoridade sobre a criança. A mãe não pode impedir o pai de disciplinar, não pode impedir o pai dele disciplinar, advertir ou aplicar um castigo pedagógico no filho, dizendo que quem cria é ela. Também é alienação parental omitir informações relevantes sobre a criança, como por exemplo, impedir que o pai tenha acesso às notas e faltas do filho na escola, laudos médicos e medicamento que o filho está usando. Outra, mudar de endereço sem justificativa para dificultar a visitação, e pior, deixando de informar onde é esse novo endereço, também caracteriza alienação parental. Essas condutas, observem, são gravíssimas e podem fazer com que o pai ou a mãe percam a guarda ou o direito de visitação dos seus filhos. Nos exemplos que a gente acabou de citar, tivemos sentença em que o juiz tirou a guarda da mãe e passou para o pai, e caso em que o pai perdeu o direito de visitação livre do filho, sendo obrigado a passar por tratamento psicológico e ver o filho somente com acompanhamento do conselho tutelar. Gente, via de regra, o judiciário quer intervir o mínimo possível na forma como as pessoas tratam seus filhos. Só que quando a falta de bom senso por parte dos pais e o futuro psicológico e social de um jovem fica em risco, há a necessidade da intervenção judicial para minimizar os prejuízos que muitas vezes já foram até causados na cabeça da criança. O Estatuto da Criança e do Adolescente não é só para dizer que menor não vai preso, não. Ele tem uma função muito maior, que é a de proteção dos jovens e sua formação. Portanto, a recomendação de hoje é para que as pessoas separem a figura do pai e da mãe da figura do marido e da esposa. Muitas e muitas vezes, a pessoa pode ser um péssimo marido, mas um ótimo pai, ou uma péssima esposa e uma ótima mãe. O que os pais têm que ter em mente é que a formação psicológica e social do seu filho passa obrigatoriamente pela relação familiar que ele tiver como referência.